Eu gostaria de apresentar para vocês um comentário sobre uma parte da minha história de vida quando servia em Roraima. Naquela oportunidade, eu comecei a servir em Roraima nos anos de 93 e 94, depois em 2000 e 2001, quando comandei o batalhão, o sétimo bis, e depois voltei em 2007 e 2008 para comandar a primeira brigada de infantaria de selva. E essa problemática fundiária, quando começou em 93 e 94, eu me especializei nesse assunto, fui servir na presidência da República sobre as ordens do presidente Fernando Henrique Cardoso e fui assessor militar naquela oportunidade. Eu fiz um estudo e apresentei ao presidente Fernando Henrique Cardoso as linhas de ação. Uma linha de ação, A, B e uma terceira linha de ação, a pedido dele. A primeira linha de ação era que a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol deveria ser feita em ilhas, como existia, sim, um projeto, a proposta do então ministro Nelson Jobim, do STF. Essa proposta era o plano A. O plano B era demarcar em área contínua. Isto é, era uma proposta dos antropólogos, que faziam parte daquele momento da definição da FUNAI e essa proposta era questionada pelo Estado de Roraima, porque iria causar a desmobilização de grandes produtores de arroz e criadores de gado e tudo mais. E, ao apresentar essas duas linhas de ação, o presidente me perguntou qual era a minha opinião. E eu disse para ele assim, presidente, a minha opinião é que seja o plano A, demarcação em ilhas, porque é assim que eles já vivem hoje, perfeitamente integrados, junto com os índios e não índios. Na verdade, os não índios empregavam grande parte dos índios e alguns tinham as suas próprias terras também, criavam o seu gado e tudo mais. Então, viviam de forma, vamos dizer assim, harmônica, procurando desenvolver a região. O que aconteceu? Quando o presidente me perguntou, eu falei que a pior linha de ação era não decidir, que era o plano C, a linha de ação C. Não decidir, e foi o que ele fez. Ele não decidiu e deixou a decisão da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol para ser feita pelo próximo presidente, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva. E que acabou demarcando em área contínua, contínua e contígua, a Guiana e a Venezuela, que tem nativos, que tem índios de mesma etnia, morando do lado de lá da fronteira, tanto na República Cooperativista da Guiana, quanto na Venezuela. Bem, esta é a realidade hoje. Aquilo dali levou à desmobilização de grandes áreas produtoras de arroz. Os produtores de arroz que foram obrigados a sair lá de dentro da área Raposa Serra do Sol e outros produtores. Tinha lá um senhor, seu Joaquim, que era o dono da fazenda do Lago Caracaranã, que tinha nascido lá e já tinha mais de 87 anos, mais ou menos. Ele nasceu naquele local e foi considerado como invasor. Produtores de arroz, como Paulo César Quartieiro, como o Nelson Itikawa, enfim, vários outros produtores de arroz e pequenos fazendeiros. Inclusive tinha fazendeiro que era casado com índia. Todos foram considerados invasores e mandados sair da região. Como eles não queriam sair e entraram com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, que acabou referendando o que o próprio presidente da República, o Lula, tinha feito naquela oportunidade. Referendando a decisão do presidente e dizendo que eles teriam que sair lá de dentro como sendo invasores. Isso chegou nas mãos do Exército. E chegou nas mãos exatamente quando eu comandava a 1ª Brigada de Fantaria de Selva. E eu, por conhecer aquela problemática, eu dizia que não era uma problemática fundiária, não era uma problemática indígena, era uma problemática fundiária. Eles queriam terras. Na verdade, o não índio também queria terras, porque já produzia lá. Um setor altamente produtivo de arroz foi desmobilizado. Gado. O Roraima, naquela oportunidade, tinha mais... A criação de gado de Roraima era maior do que Rondônia. Hoje, brincadeira. Roraima quase que não tem gado, é só para consumo próprio. Então, naquela oportunidade, eles decidiram, então, que o Exército iria ser mobilizado para retirar essas pessoas que estavam dentro da área Raposa Serra do Sol. E eu, como comandante da Brigada, reagir à decisão que eu tinha recebido do então comandante do Exército. O que é que aconteceu? Por ter reagido a essa decisão, eu apresentei esses argumentos numa reunião de generais, lá no Comando Militar da Amazônia, sobre a liderança, o comandante militar da Amazônia era o general Heleno. Apresentei e disse para ele assim, olha, isso é um absurdo, é um crime que está acontecendo contra a soberania brasileira e até mesmo contra aqueles moradores de lá, vai sepultar o estado de Roraima, vai impedir Roraima de crescer, porque aquela área, sendo área indígena, não poderia ser produzido nada ali. E realmente é o que acontece hoje, não se produz nada lá. Mas vamos voltar ao fato. O fato foi, eu disse que não queria ser o comandante da Brigada naquela oportunidade para empregar os soldados, os nossos militares da Brigada, para retirar aquele pessoal lá de dentro, porque eu achava isso daí uma afronta à soberania, o direito de cidadania também. E aqueles que foram assentados lá, os moradores que produziam arroz, foram para lá dentro de um programa de vivificação da fronteira dentro do projeto Calha Norte. Moral da história, quando eu disse que não iria cumprir essa missão, eu fui questionado pelo então ministro da Defesa, o Nelson Jobi, dizendo que ordem de presidente não se questiona, se cumpre. E eu disse para ele assim claramente, ministro, o senhor não participou de nenhum dia dentro dos quartéis. E por não ter tido essa oportunidade, o senhor não sabe que o militar, quando recebe uma ordem e considera a ordem absurda, ele não deve cumprir aquela ordem. E foi assim que eu agi, e por conta dessa minha decisão, eu acabei sendo movimentado para um cargo burocrático em Brasília. Na oportunidade, eu claramente olhei para trás os meus 36 anos de exército, a minha vida, a minha carreira como oficial general, dois anos de promoção ao general. Era um dos mais novos da turma, tinha condição, sim, de prosseguir nas promoções, até galgar outros degraus dentro da carreira militar. E eu disse que, se eu fosse retirado do comando, eu pediria reserva do exército. E assim foi, o presidente Lula determinou que eu fosse retirado do comando, e eu pedi reserva do exército, e hoje estou aqui contando a história para vocês. Me recusei a prestar continência. A continência é um sinal de respeito que nós adotamos dentro das Forças Armadas para quem merece respeito. E esse cara, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não merece o meu respeito, não merece a minha continência. Peço a Deus, o grande arquiteto do universo, que não permita que esse cara venha a assumir o poder no país de novo. Porque ele assumiu a primeira vez, se envolveu em crimes, em roubo, pediu uma segunda chance, deram uma segunda chance para ele, se meteu de novo em outra confusão de corrupção, pediu uma terceira chance, deram uma terceira chance para ele, ele elegeu uma presidente que teve um governo desastroso, que acabou sendo empichada, depois de ser reeleita, e a gente agora está naquela de esperar que ele possa vir a tomar o poder de novo, para implantar no Brasil um socialismo. É isso que você quer? Estou contando a minha história. Fiz e faço de novo, faria de novo. Porque o Brasil não merece mudar a sua característica de um país cristão e democrático para um país socialista. Esta é a verdade. Memória viva contando a sua versão.